Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Turcão do Guicho. Hoje é dia 12 do sete de 2021, faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, né, mostrando nessa posição aqui, mostrando a estrada e tal, mas hoje pessoal é um vídeo que eu vou tentar ser mais rápido, esse vídeo é mais para aquele que, é para o empresário, para você que tem um caminhão, por quê? E para o funcionário também, mas assim, é visto que se você souber trabalhar a sua equipe, né, os seus colaboradores, você vai ter uma baita de uma economia. E esse vídeo, pessoal, eu vou, eu deveria ter gravado todas essas remoções para provar para vocês que eu não estou mentindo, né. Mas antes disso, pessoal, se inscreve, se inscreve aqui nesse canal, 90, 90, não, 80 e poucos, 82, 83% das pessoas que assistem meus vídeos não é inscrito, eu não entendo. Se inscreve, pessoal, para vocês ajudarem o canal e para vocês também não ficarem perdidos. Esses dias o cara falou assim, mandou uma mensagem para mim, Turcão, eu, agora eu consegui memorizar o seu nome, o seu canal. Eu assisti um vídeo seu há um tempo, mas depois eu não achei mais. E eu não lembrava quem que era você, não lembrava. Poxa, pessoal, é só se inscrever. Se você se inscrever, vai ficar muito mais fácil, né. E também, se você colocar também no Google, quincho, é certeza que você vai achar um vídeo meu. Aqui no Brasil, eu comecei esse segmento de gravar vídeos de guicho. Eu comecei, assim, teve muita gente que começou a gravar, né, postando uma remoção, um capotamento, alguma coisa do tipo. Mas eu digo assim, vídeos frequentes que tinha toda semana, e até hoje tem, sou eu. Eu estou até aí, desde 2017. Então, se você digitar, você vai achar. Mas vamos lá. Se você já se inscreveu, já me segue também lá no Instagram, porque lá eu estou mostrando umas novidades, certo. E depois eu vou fazer um vídeo aí falando de um projeto meu, certo. E dividir com vocês aí a opinião. Mas quem me acompanha no Instagram já viu. Então, por isso que eu falo, me segue lá. Então, vamos lá. Se você souber trabalhar com o seu caminhão, né, eu não... Mais uma vez, lembrando, eu sou funcionário, não sou dono de caminhão, não tenho caminhão, certo. Tem gente que às vezes não entende, acho que eu ainda sou dono de caminhão. Se você souber trabalhar com o seu caminhão, souber administrar, você vai ter um bom lucro. Semana passada, por exemplo, no domingo saiu um serviço para ir numa fazenda, certo. Esse serviço da fazenda foi lá próximo, não chegou nem a dar 40 quilômetros. Mas como tem estrada de terra, eu andei alguns quilômetros de estrada de terra, uns 9, uns 18, né. 9 para ir, 9 para voltar mais ou menos. Eles pagam a mais. Mas eu joguei por baixo. Eu joguei que esse serviço foi uns 100 reais. No mínimo, que eu tenho certeza que não. Foi 100 reais. Então eu fiz um serviço de 100 reais. Na segunda-feira, eu fui em Capinópolis buscar um carro. Foram cobrados 180 reais, foi particular. Então, já tem... Foi dois serviços, um de 100, outro de 180, certo. Aí, na terça-feira, se não me engano, eu não lembro se eu fiz mais alguma coisa dentro da cidade, na segunda. Eu creio que eu fiz algum serviço dentro da cidade. Mas eu não sei, eu precisava lembrar. Mas esses são os que eu lembro. Na terça-feira, eu fui para a Uberlândia de tarde, né. Eu fui para a Uberlândia e... Eu estou falando nesse caminhão aqui. Eu estou andando aqui no PXU, que é a placa dele. Esse aqui é um Delivery 860. Esse aqui é 2015. Ele está com 354 mil quilômetros rodados, certo. Então, no domingo, eu estava com o tanque cheio. Eu tinha abastecido ele. Então, eu estava com o tanque cheio. Tudo arrumadinho. Beleza. Então, eu fui na fazenda, fiz 100 reais. Na segunda, fui em Capinópolis. 180. Tudo com o tanque cheio. E legal, o mais interessante, que não sei que milagre, só eu estava andando nesse caminhão esses dias. Ninguém andou. Então, eu posso falar para vocês que foram somente comigo. 100% só eu andei. E na terça, eu fui para a Uberlândia, que está mais ou menos na faixa de 600 reais. E a seguradora paga o pedágio. E aí são dois pedágios. Que totaliza, tanto a ida quanto a volta, 40 reais. Então, fez anos 600. Na volta, apareceu um retorno aqui no Chapetuba, para Ituiutaba. E eles cobraram 200 da pessoa, porque era conhecida e tal. Cobraram 200, certo? Então, aí, quanto que eu fiz nesses três dias? Nesses três dias, que foram muito fracos. Fracos, porque tem dia que a gente faz muito mais serviço que isso. Pega uma viagem longa, enfim. Deu 1.080 por baixo, que eu tenho certeza que foi mais. Mas, coloquei aqui, 1.080. Então, desses 1.080, depois que eu descarreguei o Palio, na volta de Uberlândia, de noite. Tem um posto lá dentro da cidade, que tem um diesel um pouco mais barato. Então, como a pessoa tinha me pagado os 200 reais. Eu falei, ah, o ponteiro não estava tão baixo. Aí, por isso que eu falei assim, eu tenho certeza que vai caber esses 200 reais tranquilo. Pessoal, abasteci, coube 200 reais até a boca. Eu não tirei foto, porque o posto estava muito cheio, muita gente ia... E o frentista estava com pressa. Estava só ele, mais uma pessoa. E ia atrapalhar o cara. E também, eu nem imaginei que ia fazer esse vídeo, que eu não tinha feito os cálculos das viagens antes. Então, encheu, coube 200 reais. A 4 reais e 59, 59 o diesel. É, aí você calma, eu vou deixar aí quantos litros que deu. De quanto que eu andei, eu não tenho base quanto que eu andei. Por quê? Não, vamos tentar, vamos tentar calcular. Eu andei no domingo, na fazenda, por volta de 40 quilômetros. Não chegou a dar 40 quilômetros, mas vamos jogar 40. 40. Na terça, eu andei 70, que eu fui em Capinópolis e voltei. Na segunda, né? Na terça, eu fui em Uberlândia. E na volta, eu peguei um retorno. E foi tudo o caminho. Não chegou nem a dar 300 quilômetros. Deu por volta de uns 280, 285 quilômetros. Então, 285. Mais uns 40 e mais uns 70. Vou deixar aí, porque agora eu estou meio concentrado. Porque como eu sou um cara muito inteligente de matemática, depois eu faço o cálculo para vocês aí. Então, foi essa quilometragem aproximadamente que eu andei. Fiz 1.080 e enchi o tanque com 200 reais de óleo diesel S10. Quanto que teve de lucro? Pô, você teve 1.080. Menos 200, dá 880 reais. Correto? 880 reais de lucro. 880 reais. Eu ganhei alguma coisa? Não. Eu fiz hora extra, né? Pouquinho na terça. Porque eu fui para Uberlândia. Mas eu fiz a minha parte. Eu trabalhei corretamente. Como eu sempre trabalhei. Então, como eu falo para vocês. Se vocês saberem trabalhar com o seu caminhão. Fazer uma média. Você tem uma baita de uma economia. Aí o que acontece? Eu penso assim. Se você é um administrador. Você fez esse dinheiro. Você não vai pegar agora esse dinheiro. Ah, vou torrar esse dinheiro. Vou colocar uma buzina marítima. Vou colocar. Vou. Vou. Vou juntar aí. Vou dar de entrada. Vou colocar um jogo de roda. É. Alcoa. Aí. Não. Aí também não vai. Você tem que ser inteligente. Se sobrou essa grana para vocês aí. Vocês tem que aprender alguma coisa. São. Você divide pelo menos em três partes. Uma parte. É do caminhão. Você vai guardar esse dinheiro. Uma possível emergência. Outra parte. É do óleo. Dísio. Óleo. Dísio. Pendeu? Essas coisas que vai estar incluso. E outra parte é o seu salário. Então desses mil e oitenta. Você tirou os duzentos. No meu caso, né? Eu tirei aí duzentos do óleo. Dísio. Se eu fosse dono do caminhão. E o caminhão fosse meu. Uma parte. Eu ia guardar para uma emergência. E outra parte. Seria meu salário. Que eu ia deixar guardado. Para no final do mês. É. Fosse como se fosse uma empresa de verdade. E eu fosse um funcionário. Por mais que. Se eu fosse dono. É. Eu ia receber o meu salário. É o seu salário. Normal. Vocês entenderam? Assim que você tem que fazer. Se vocês, pessoal. Souber administrar. Você não vai ficar no vermelho. Você não vai ficar passando necessidade. Entendeu? E lembrando. Que está muito caro. Está muito caro o combustível. Se fosse. Há um tempo atrás. Que o óleo diesel estava custando aí. Dois e setenta. Dois e oitenta. Poxa. Duzentos reais. Ia dar uns cem reais no máximo. Porque praticamente está o dobro. O óleo diesel. Quase o dobro. Então eu creio que eu tinha enchido o Tange com cem reais. Tinha me sobrado aí. Novecentos e oitenta. E eu acho que já sobrou uma boa grana. Então é como eu falo para vocês. Aqui. A gente não tem caminhão fixo. Se tivesse um caminhão fixo. Eu já falei para eles. Vocês. Vão ver. Economia de pneu. Economia de. De lona de freio. Economia de. De óleo diesel. Por quê? Cada um anda do jeito, pessoal. Vocês entenderam? Eu costumo aqui. Eu viajo. Eu estou sem pressa. Aqui. Eu estou andando a oitenta e cinco. Então eu estou sem pressa. Eu já tenho outras pessoas que vão andar mais rápido do que eu. Outros vão andar mais lento do que eu. Outros pisam mais no freio do que eu. Eu gosto de trabalhar muito o freio motor. Eu já mostrei para vocês descendo várias serras aí. É uma pena que eu ainda não gravei descendo uma serra. E parando o caminhão depois. E pôr na mão na lona de freio para mostrar para vocês que está frio. Então se você souber trabalhar com economia. Poxa. Isso tem lucro. E às vezes você deve pensar assim. Ah, Turcão. Mas eu sou funcionário. Eu não ganho nada com isso. Você não ganha nada com isso hoje. Mas amanhã você pode estar ganhando. Por quê? Amanhã você pode ser o patrão. E você vai gostar de ter um funcionário gastão? Não vai. Então é isso que você tem que começar a aprender. Administrar. O caminhão que você trabalha. Para quando possivelmente você ter o seu. Você já ter ciência de como trabalhar com ele. Para ter uma certa economia. Vocês entenderam pessoal? Às vezes tem gente que fica pensando que a gente ia puxar saco. Isso, aquilo. Não. Não ganho nada com isso. Eu apenas. Igual teve uma pessoa que falou assim. Ah, você troca. Trocou pneu. Que não sei o que. Mas não foi no YouTube. Foi no Instagram. Ah não. Para que isso? Não sei o que. Pessoal. Eu quis gravar mais. Para fazer essa troca do pneu. Do 820. Nos vídeos passados você vai ver. Mas para poder gerar conteúdo. E lembrando pessoal. Eu não sou borracheiro. Vocês entenderam? Teve jeito. Tem gente que critica. Vai lá e fala. Ah, você tem que fazer desse jeito. Faz daquele lado. Não sei o que. Não. Ali não está nem escrito. No título do vídeo. Não está nada escrito assim. Eu estou ensinando como trocar um pneu. Eu não ensino nada para ninguém. O que eu passo é o que eu estou aprendendo. Entendeu? Aí vai de vocês. Se aperfeiçoar. Melhorar mais. Falar. Não. O Turcão fez desse jeito. Eu vou fazer do outro. Mas eu não estou aqui. Eu não sou professor. Não sou nada. Tanto é que se eu fosse. Eu já teria algum curso. Alguma coisa assim. Para ensinar as coisas para vocês. O que eu aprendo. São coisas do meu dia a dia. Então eu não sou borracheiro. Não sou mecânico. Já teve crítica também de uma vez. Quando eu fui trocar o trambulador do câmbio do 820 estragou. Há um tempão atrás. Acho que foi ano passado. Sei lá. Eu gravei para vocês. Vocês podem ver aí nos vídeos. Teve gente que fala. Criticar. Que fiz errado. Fiz não sei o que. Eu não sou mecânico. O que eu fiz lá. Eu solucionei o problema. É isso que importa. Eu não quebrei. Eu não quebrei nada. Eu não quebrei. Eu solucionei o problema. Então está bom. É igual o pneu. Eu troquei o pneu. Não troquei. Não está trocado. Então está bom pessoal. É isso que vocês têm que entender. Mas tem gente que é difícil. Nossa. Tem gente que é enjoado. Nossa. Eles querem ver. A pessoa nunca comenta nada. Mas quando vê uma crítica. Ela quer ficar naquela. Sabe? Mas fazer o que? Se Jesus Cristo não agradou ninguém. Quem dirá eu. Né? E. Como eu falei para vocês. Em breve. Fica ligado aí. Que vai ter um vídeo aí. Que eu vou falar um negócio que vocês vão gostar. Tamo junto pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Me segue no Instagram. Turcão do Guincho. Lá eu posto dia a dia. Stores. E em breve terá sorteios. Valeu.